Foram mais de 12 meses confinado dentro de casa e seu José Bilac, de 84 anos, voltou ao supermercado hoje pela primeira vez, depois da pandemia. É uma maravilha, minha filha. Aí você se sente livre, se sente liberto de tudo. Mas satisfação. Como é que foi a quarentena para o senhor? Como é que foi ficar em casa para poder ficar vivo? Horrível. Foi como se estivesse prisioneiro dentro da própria casa, né? E tudo parece novo, parece a primeira vez. Ele, como milhares de idosos no país, nessa faixa etária, está redescobrindo a vida. Muito feliz pela quantidade de anos que eu tenho e ainda que eu vou viver. E agora o senhor está aproveitando a vida? A vida? Aproveitando, minha filha. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aponta uma tendência de queda proporcional na mortalidade em idosos com mais de 70 anos, com o avanço da vacinação. 43.082 mortes foram evitadas no país em 2021. Os resultados mostram que a proporção de óbitos entre o total de idosos por coronavírus caiu de quase 28% em janeiro para 12% na faixa etária com mais de 80 anos e de 16% entre 70 e 79 anos no mês de maio. Para os especialistas, o Brasil já teria ultrapassado o número de 500 mil mortos por covid sem a vacinação. Nós estamos olhando agora o efeito da vacinação não dentro de um ensaio clínico de fase 3, por exemplo, mas nas condições de vida real, quando essa vacina é aplicada pelo nosso SUS em todos os estados do Brasil. Cobrindo, então, as mortes ocorridas por covid durante o ano de 2021, são mais de 230 mil mortes, infelizmente, nós observamos que na medida que acelerou a vacinação no grupo de 80 anos ou mais em janeiro, em fevereiro já foi notada uma queda na mortalidade desse grupo em relação aos demais grupos da população. Para os pesquisadores, os resultados comprovam a eficácia das duas primeiras vacinas utilizadas no Brasil contra a covid-19, a Coronavac e a AstraZeneca. A pesquisa mostrou também que essas duas vacinas são consideradas eficazes para combater a circulação da cepa brasileira do coronavírus, conhecida como cepa P1, uma variante muito perigosa. Os dados mostraram ainda que 99% dos idosos na faixa etária de 80 anos já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Já na faixa etária de 70 anos, o percentual é de 74%. Um estudo semelhante feito entre fevereiro e abril apontou 13.800 mil mortes evitadas, entre maiores de 80 anos, por causa da vacinação. Hoje, o Brasil tem 28,51% da população com a primeira dose aplicada.